Receita prática é tudo que uma dona de casa gosta, né? Eu adoro! Hoje eu vou fazer essa torta frango numa forma normal, mas lembrando que quem faz pra vender pode fazer essa mesma versão e só colocar em marmitinhas de alumínio e você vai arrasar de vender. Então eu começo essa receita na panela com fogo médio, eu coloco azeite. Acrescento cebola ralada. Coloco molho de tomate. Acrescento caldo que foi cozido ou frango. Acrescento tempero pronto já com sal ou sal a gosto. Tempero com pimenta do reino a gosto. Coentro a gosto. Deixo levantar a fervura e acrescento o frango cozido e desfiado. Essa receita eu estou utilizando o frango, mas lembrando que você pode usar atum, pode usar sardinha que fica assim deliciosa também. Aproveite pra se inscrever se você não é inscrito e não perca nenhuma receita que posto durante a semana. Coloco o milho e a ervilha. Azeitonas picadas. Acrescento o ovo picado. Agora sempre mexendo eu vou acrescentar a farinha de rosca. E a farinha de milho. Agora eu vou colocando, mexendo, até que solte do fundo da panela. Começou soltar do fundo da panela, é só desligar o fogo, que agora a gente vai transferir para uma forma. Por cima eu rego um pouco de azeite. Ficou prontinha. Quem gostar pode polvilhar queijo ralado parmesão por cima. Agora eu vou deixar descansar por mais ou menos uns 20 a 25 minutinhos, até que fique bem fria. Ficou prontinha, já está bem firme, agora é só cortar. E olha só, que delícia. É bem gostoso. Quem não quiser fazer com frango, pode fazer também com sardinha, que fica assim lá. Tenho certeza que você aí do outro lado já está salivando essa torta cuscuz. Então faça e deixe os comentários aqui embaixo. Aproveita, tira uma foto, já me marca lá no Instagram. Para quem não me segue lá, tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo, juntamente com todos os ingredientes. Beijinhos e até a próxima receita.